Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje está recebendo o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romã. Na verdade eu fico muito entusiasmado de receber Dom Irineu, porque já há algum tempo a gente estava programando esta pauta, este encontro e no programa de hoje, nesta noite, a gente está realizando este sonho, este desejo de receber o nosso Bispo Auxiliar aqui da Arquidiocese de Belém, que vai falar um pouco sobre a sua trajetória deste ano de Bispo Auxiliar, a sua vida. Ele foi pároco também aqui na Arquidiocese de Belém, ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas tem uma experiência religiosa já de alguns anos, de uma família também católica, religiosa, e há muita experiência para partilhar aqui conosco. Boa noite, Dom Irineu, seja bem-vindo ao Janela Aberta pela primeira vez e com certeza a primeira de várias. Boa noite, Theo. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, que tenho certeza que os telespectadores participam e veem com muita alegria esses programas que você faz, que eu já vi também em outras oportunidades e me agradou muito. E hoje tenho a alegria e a felicidade de estar aqui com você, nesse diálogo, nessa conversa, no Janela Aberta. Minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré. Uma boa noite a todos. Tá certo, boa noite. Dom Irineu, eu fico pensando assim, eu vejo o senhor um bispo, eu sempre gosto de imaginar assim, que uma vocação como a sua, amadurecida, iniciou numa família. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse início da sua história. Como é que o senhor pensa, a gente vai falar da sua nomeação, da notícia, essas coisas todas que o telespectador quer saber, eu também quero saber, mas na sua trajetória hoje, já um homem maduro, um arcebispo, um bispo auxiliar, aliás, como é que o senhor pensa no retrovisor, aquela, a sua mãe, seu pai, a sua família, vê isso na sua trajetória, aquele berço, aquele berço familiar católico? É uma boa pergunta, viu, Theo? Eu nasci numa família muito praticante, de muita vivência espiritual, porque desde pequeno, na minha família, a gente sempre rezava o terço, todos os dias, depois da janta, todos paravam, se ajoelhavam nas suas cadeiras, no chão, e a gente rezava o terço completo, com as ladainhas, e com todas as orações próprias do santo terço, todas as noites, isso era sagrado. Quantos irmãos eram o senhor tinha? Na minha família, nós somos sete, sete irmãos, digamos, quatro irmãs, e três irmãos. E somente eu que optei pela vida religiosa, entrei na congregação de São José, com apenas 13 anos de idade. A congregação de São José, que foi fundada por São Leonardo Murialdo, em Turim, na Itália. Então, desde pequeno, eu tive essa convivência com pessoas na minha família, mas também com os vizinhos, onde nós participávamos muito na vida de comunidade, na vida de igreja. E quando eu tinha apenas sete, oito anos, eu já dizia que eu queria ser padre. Eu já dizia que eu queria ser padre, e que eu tinha o desejo, no fundo do meu coração, de um dia falar com o Papa, ver o Papa, chegar perto do Papa. E, de fato, isso aconteceu. Depois nós podemos até falar sobre essa situação, porque, nesse meu primeiro ano de bispo auxiliar, eu tive a alegria, a satisfação de conhecer o Papa também. Agora, como o criança, o senhor fala, sete, oito anos, então o senhor ia à Santa Missa com a sua família, aquilo lhe despertou a vocação? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu ia para a missa, junto com o meu pai, junto com a minha mãe, e bem no começo, eu peguei as missas em latim. Bem no começo. As missas em latim, porque o Vaticano II começou em 1962... 62. 62. E eu nasci em 1958. Então, eu, nos meus quatro, cinco anos, eu me lembro muito bem, peguei essa época, as missas em latim. Depois eu fui até Coruinha, mas quando as missas já tinham sido renovadas pelo Conselho Vaticano II, pelo Sacro Santo Contílio, que foi aquele documento que renovou a liturgia na igreja. E logo o senhor, aos 13 anos, entrou num seminário da Arquidiocese, de lá, ou já foi para a congregação de São José? É, eu fui, digamos assim, convidado pelo promotor vocacional da congregação de São José, do Josefina de Murialdo, do seminário de Caxias do Sul, numa comunidade chamada Fazenda Souza. Lá nós temos o nosso seminário, um seminário bem grande. Hoje, éramos mais de cem similaristas na época. Eram muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E aí comecei a minha trajetória, a minha experiência vocacional, o meu discernimento. Graças a Deus, eu tive formadores excelentes, que me passaram conhecimentos, experiências, uma formação muito precisa, importante, para que eu pudesse fazer o meu discernimento, fazer o meu crescimento espiritual, vocacional também, para poder fazer essa opção. E aí o meu processo, ele foi bem continuado, digamos assim. A partir do momento que eu entrei no seminário, eu não saí mais do seminário. Foi algo que Deus me pegou mesmo, pelas mãos, pelos braços, ele me abraçou e me levou. Porque eu não pude mais dizer que não. De fato, eu até queria lhe colocar uma experiência que eu tive. Foi não. Eu fui de férias uma vez, saí do seminário, fui de férias, para a minha família. Aí cheguei em casa, eis que o meu pai e a minha mãe me chamaram para uma conversa. E eles me disseram, olha, se você, se por acaso você não quiser continuar a sua vocação, não quiser continuar no seminário, nós temos um terreno para você começar uma nova vida. Porque nós não queremos empurrá-lo, não queremos forçá-lo a seguir no seminário. Se você quiser ficar em casa, nós lhe oferecemos essa possibilidade. Olha, tem essas terras, de fato terras muito bonitas, muito férteis, muito boas. Eles me davam todas as condições para eu poder seguir em uma outra vocação, outro projeto de vida. Mas eu disse na hora, não pensei duas vezes, eu disse na hora, eu disse não. Eu quero continuar no seminário, eu quero ser padre. Foi algo que me tocou profundamente aquilo, porque eu nunca esqueço disso. Ali foi a minha decisão definitiva. Isso foi por volta dos 15, 16 anos. Então é interessante, porque o senhor teve um discernimento muito claro da sua vocação. E é importante a vocação, você ter o discernimento. Ter a decisão. Ter a decisão. Porque às vezes a indecisão, ela gera um problema vocacional. E é bom ver como o senhor também, ou precisou optar, Mas o senhor fez uma opção pelo seu discernimento, pela sua clareza. E também porque o senhor também tinha, acredito ali, os formadores que lhe deram condições de fazer as opções. E olha, na minha família, todas as pessoas, os meus avós, os meus tios, os meus vizinhos, os meus parentes, são pessoas muito religiosas, eram, pelo menos naquela época, muito religiosas. E a convivência que nós tínhamos, a valorização da igreja, digamos assim, esse bem-querer, essa vida de comunidade, foi aquilo que me deu força para a minha... Para enfrentar as dificuldades também. Para enfrentar as dificuldades, para seguir em frente. Eu sempre tive apoio. Sempre. E isso mostra que hoje também, na promoção vocacional, nós temos que apoiar as nossas crianças, adolescentes e jovens, para que eles possam fazer essa opção. Então isso vale para os pais de família, para os padres, os diáconos religiosos, e todos aqueles que atuam, as lideranças que atuam nas comunidades, para que apoiem os jovens, para que possam fazer esse discernimento, que possam tomar essa decisão importante na sua vida. Se não der para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, pode ser um bom leigo, um bom cristão, um bom político, uma boa pessoa para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Nós temos que trabalhar para construir homens novos, renovados, e é aí que é importante, a vocação, ela está nesse ponto. Responder ao chamado de Deus, né? O chamado de Deus, ele se dá em muitas situações. No meu caso, foi na vida religiosa, na vida sacerdotal. Mas existem outros caminhos. E o senhor ordenou o sacerdote quando foi a sua ordenação? O senhor foi ordenado quando? Isso, a minha ordenação, então, aconteceu no dia 1º de janeiro de 1990. E eu, este ano de 2015, estou completando 25 anos de vida sacerdotal. Também já celebrei com os nossos bispos aqui, também, lá na minha terra. Fizemos uma festa maravilhosa, uma celebração muito linda, lá na minha paróquia de origem, que se chama Paróquia de São José. Paróquia de São José. Por sinal, na paróquia de São José, eu fui batizado, fiz primeira eucaristia, fiz a minha crisma, fui ordenado padre e fui ordenado bispo auxiliar, na minha paróquia de origem, Vista Alegre do Prata, Rio Grande do Sul. E tive o apoio maciço de toda a cidade, até do prefeito, dos vereadores, que todo mundo se uniu para esse motivo, para a minha ordenação episcopal. Então, São José, para o senhor, é um santo que o senhor tem uma devoção especial, o senhor faz uma leitura, que eu sei que na Liturgia das Horas, semana passada a gente lê a Liturgia das Horas, há uma bela fala sobre isso, sobre a santidade de São José, a forma como ele se dedica ao plano de Deus, como um justo, como um homem justo. Então, o senhor tem uma devoção especial por São José? Muito especial. E essa devoção começou mesmo na família. Eu diria que começou com os meus avós, depois com os meus pais. Os meus avós, porque no quarto deles, eu sempre via uma imagem muito linda, muito bonita de São José, onde São José carrega o menino Jesus no colo, de uma forma muito especial. Eu diria que aquela imagem, que está ainda hoje lá na minha casa paterna, uma imagem, um quadro de São José muito lindo, onde São José, ele se inclina para o lado do menino Jesus e o carrega, o aperta com aquele aconchego, com aquele carinho, São José no seu colo. Começou aí. E olhando, digamos, o modelo da família de Nazaré, isso me entusiasmou para mim. Essa vida de família, esse amor que existe na família de Nazaré, o exemplo de São José sendo esposo, pai, tanto que a igreja tem ele como o patrono da igreja. Ele é o patrono da igreja e tanto que agora o Papa Francisco mandou que fosse colocado o nome de São José, fosse citado em todas as orações eucarísticas. A partir do momento que o Papa Francisco tomou posse, ele já instituiu essa oração de São José, que ele esteja citado na oração eucarística, em todas as orações eucarísticas. Então, São José, ele marcou a minha vida porque, por causa da paróquia, por causa da minha família, que sempre tiveram uma devoção muito especial a São José, e porque eu nasci no meio desse mundo, digamos, josefino. Tanto que eu me tornei josefino de Murialdo, antes de ser bispo. Sou da congregação de São José, dos josefinos de Murialdo, que foi instituída por São Leonardo Murialdo, no dia 19 de março, de 1873. Portanto, inclusive aqui no Brasil, nós estamos celebrando 100 anos da congregação de São José aqui no Brasil. 100 anos este ano de 2015. O carisma dos josefinos, qual seria? Olha, eu vou lhe explicar da seguinte forma. O carisma, ele tem dois, digamos assim, duas linhas. Duas vertentes. Duas vertentes. Obrigado pelo esclarecimento. Duas vertentes. A primeira é o carisma espiritual. Tá. E o carisma espiritual, ele vai na linha do amor de Deus. Tá. Do amor de Deus. Deus é amor. Pois Deus é amor, tudo é graça, Deus é amor. E que nós temos que anunciar, como congregação, como religiosos, que Deus nos ama com amor pessoal, atual, infinito e misericordioso. Ele tem um amor especial de predilição por cada um de nós. Que nós temos que anunciar isso, levar isso às pessoas, para que as pessoas creiam nesse amor de Deus. Então, esse é o carisma espiritual, é a primeira vertente. E a segunda vertente, ela é na linha do apostolado. É o apostolado. Então, o nosso apostolado, ele está voltado para crianças, adolescentes e jovens. Dar a eles uma formação cristã, uma formação moral, a educação cristã, a educação para a vida. E também dar uma formação profissional, para que todos os jovens, adolescentes e jovens que estão na rua. Porque nós trabalhamos muito, na minha congregação, se trabalha muito com isso. Se retira os jovens da rua. E a gente depois prepara eles para o mercado de trabalho. Então, essa é a vertente, é o apostolado mais específico, carismático da minha congregação. É claro que nós trabalhamos em obras sociais, em paróquias, também em missões e assim por diante. Eu sei que o senhor exerceu também muito trabalho como no seminário, como paroco. Fez duas especializações em juventude e em missiologia. Foi um trabalho forte como sacerdote. Sem dúvida. Mas no próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Como foi o trabalho do Padre Irineu. Obrigado. Tá bom? Inicialmente com o Padre Irineu, antes de ser bispo. Porque eu quero saber como é que foi a notícia. Quando ele era Padre Irineu. Olha, você vai ser bispo. Porque eu acho que deve ser sempre uma notícia diferente. Uma pessoa assim, com um pai. É um impacto. É um impacto muito grande. Um impacto, tá bom? Mas não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o bispo auxiliar da arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romã, que já falou da sua devoção especial por São José. É que semana passada, inclusive, foi a solenidade de São José, que é muito celebrada. Ela cai geralmente no meio da quaresma, mas a gente faz sempre uma bela solenidade. Temos paróquia de São José aqui em Belém. E eu, antes de chamar o apoio, deixei no ar a pergunta para o Dom Irineu, na época em que ele era ainda Padre Irineu, como foi essa trajetória, como Padre, com tanta empolgação. Vejo que o senhor é um homem muito feliz com a sua vocação. Isso é muito bonito, Dom Irineu. E é muito bom saber que alguém se encontrou na sua vocação. Isso é muito bonito, a gente se encontrar, como se diz no popular, na sua própria vocação. E como Padre, quando o senhor se ordenou, quais foram os trabalhos, os projetos? O senhor fez uma especialização em juventude, fez em misciologia. Ou seja, são sempre especializações de encontro com as pessoas. Porque quem trabalha com juventude trabalha com jovens. Em misciologia trabalha com encontros, com pessoas, com desafios. Como é que foi isso? Eu, digamos assim, eu estudei com muita seriedade. Eu concluí os meus estudos completos na área da filosofia e também na área da teologia. E não fiquei contente com isso. Então eu procurei me especializar em duas áreas. Eu não tenho doutorado, mas é uma espécie de mestrado na área da juventude, onde eu fiz uma experiência com os jesuítas em Porto Alegre. Fiquei três anos trabalhando com eles, estudando, me aprofundando. Eu fiz um curso de assessores de jovens, uma especialização na área da juventude. Onde eu fiz também um trabalho, uma tese, intitulada Pastoral da Juventude e um Desafio para a Igreja no Brasil. Um trabalho onde procuramos trabalhar o teológico da juventude. A dimensão teológica na área da juventude. Então essa foi a minha especialização na área da juventude, onde eu tive uma experiência também bastante grande nesse campo. E depois na área da missiologia, eu estudei em São Paulo. Fiz um curso com pessoas praticamente de toda a América Latina, também da América Central, da África. Um curso de especialização mesmo em missiologia. Onde a minha área de estudo mais aprofundada, onde nós fizemos pesquisa de campo, foi na área das religiões, das várias religiosidades que existem no Brasil. Porque nós temos a Igreja Católica, nós temos também outras denominações. E como evangelizar no meio de tudo isso. Digamos, procurei me especializar, trabalhei muito em cima disso. Isso me deu muita firmeza, digamos assim, e muito gosto também para o meu trabalho como padre. Em 1999, eu cheguei aqui em Belém, na paróquia de Santo Edivirge. E aí comecei o meu trabalho de pároco. Então a minha experiência de pároco, de padre, de trabalhar em paróquia, ela foi muito forte aqui em Belém, aqui na paróquia de Santo Edivirge. É claro que eu tive uma experiência de cinco anos também em Brasília. E foi lá que eu conheci o Dom Alberto Taveira, quando ele era bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Fiz até amizade com ele, sempre me encontrava nos momentos de formação, de espiritualidade. E depois, então, surgiu a oportunidade de eu vir para cá, já que a minha congregação assumiu a paróquia aqui, e eu fui escolhido para vir para cá. Também foi uma graça de Deus para mim. Aqui em Santo Edivirge. Eu dei o meu nome para vir aqui na área missionária, porque a congregação dizia, olha, é uma missão em Belém. Então, por isso que eu fui fazer o curso de missiologia, primeiramente, durante um ano, praticamente, fiquei fora estudando. E depois, então, eu vim para cá com essa, digamos, preparação, com esse aprofundamento, para poder assumir a paróquia, já com conhecimento de como trabalhar nas missões, nos desafios, como você dizia. Porque ali onde eu trabalhava era uma área muito desafiadora. A cabanagem, toda essa área Augusto Montenegro, uma paróquia muito grande, de muitos desafios, enfim. Mas foi lá que eu me encontrei como padre. Foi uma experiência realmente maravilhosa. O senhor imaginava essa experiência de missão? O senhor tinha esse desejo também, quando o senhor deu o seu nome para essa experiência de missão? Porque também é uma vocação, tem um pouquinho de especialização nisso, né? De você sair um pouco das suas seguranças, das suas certezas, dos seus limites, da sua área de conforto, né? Ir para um outro local, para uns desafios, enfim. Como é que isso completou a sua vocação? De fato, quando eu cheguei aqui em Belém, eu cheguei praticamente sozinho da minha congregação. Ninguém mais me acompanhou. E quem veio me receber no aeroporto, que era ainda o aeroporto antigo, aquele velho, foi o padre Silvano Rossi, que foi o primeiro paroco da paróquia de Santo Edilídeo. O padre Silvano Rossi. Eu sei quem é. Você conheceu, né? Conheci. Agora, ele se voltou para a Itália, mas ele foi o primeiro paroco da paróquia de Santo Edilídeo. E ele veio me receber juntamente com o seu Walter, e mais um motorista do carro. Vieram me buscar. E aí, então, me levaram para a paróquia. Eu não conhecia nada. E aí, quando cheguei na paróquia, encontrei o D. Carlos Veseletti, que era o então bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. E ele veio e disse, olha, vim aqui para te receber. Seja bem-vindo. E ele já pegou as plantas da nova igreja de Santo Edilídeo, e estendeu elas sobre a mesa, e disse, agora você vai construir a igreja. Você vai construir a igreja de Santo Edilídeo. E eu levei um susto. E eu disse, meu Deus, construir a igreja? Mas eu disse, bom, vamos com calma. Eu disse, vou construir a igreja. Vamos construir a igreja. Mas vamos fazer isso todos juntos. Vamos convocar toda a população aqui dessa paróquia para trabalhar junto. De fato, nós começamos a construir a igreja no dia 14 de setembro de 1999, e concluímos praticamente no dia 16 de outubro de 2007, quando foi inaugurada a igreja por D. Urani, que ela foi também dedicada por D. Urani e João Tempesta. E aí, essa experiência de paróquia, para mim, foi de grande valia, de grande proveito, de muita experiência, de muitos conhecimentos. E foi por isso, talvez, que eu, quando costumo assumir o meu trabalho, eu assumo para valer, sabe? Não é brincadeira, não. Eu me dedico mesmo, vou até o fim, custa o que custar. Então, foi assim na paróquia. E eu fui sendo deixado na paróquia pela minha congregação, não me transferiram, fui ficando, fui ficando... 14 anos. É, 14 anos na paróquia como paróquia. Mas, durante esse período, eu fiquei também como vigário episcopal da região São João Batista. Eu fiz essa experiência também de coordenação, já com D. Vicente Zico, a partir do ano de 2002 até o final de 2013. Eu fui vigário episcopal, porque depois veio o D. Urani, e o D. Urani disse, olha, você deve ficar como vigário. Aí, depois, veio o D. Alberto e eu disse, agora, D. Alberto, agora eu estou entregando a minha pasta. Chega, chega, D. Alberto, não vou mais continuar, porque eu já sou vigário há oito anos nessa arquidiocese. Aí, ele disse, não, mas você vai continuar mais alguns anos. Então, ele me entregou de novo a pasta, e eu continuei nessa função de vigário episcopal, mas foi uma experiência muito rica. Eu gosto muito de estar junto com os padres, junto com os diáconos, junto com o povo de Deus, estar nas comunidades, estar nos grupos, fazer reunião, visitar as pessoas, fazer trabalho missionário, visitar os doentes. É algo que me apaixona, é algo que me chama. Parece que é Deus que está me chamando para esse trabalho. O senhor se identifica muito com esse trabalho. É o meu chão, é a minha missão, é o meu trabalho, é o meu ministério, é a minha realização de vida, de vocação espiritual e tudo mais. Agora, D. Lindeu, como é que foi a notícia de que o senhor foi escolhido para ser bispo, que o senhor seria bispo auxiliar? Como é que é, na verdade, é uma notícia que, o impacto, porque, imagina, se eu sou um sacerdote, acho que imagino que, para quem a gente pergunta, para quem a gente brinca, às vezes, conheço muitos padres, a gente brinca um pouco, dão isso, dão aquilo, não, pelo amor de Deus, eu tenho muito trabalho, muito isso. E imagino que, quando você recebe uma notícia de que vai ser bispo, a gente fica imaginando que deve ser um surto, como é que é, o senhor imaginava, como é que, enfim, como é que passou pela sua cabeça essa notícia? O senhor, eu falei no início do programa, veio como um retrovisor a sua história, a sua infância, seus pais, a sua ordenação sacerdotal, o seu trabalho, porque é, de fato, uma missão muito bonita essa do episcopado, é nobre, é um, claro que é um serviço, o senhor vai dizer que é um serviço, é uma diaconia, a gente sabe disso, mas é também algo muito bonito para a igreja, para nós é uma alegria muito grande ter um bispo, é uma alegria muito grande para nós termos um bispo, e o senhor ser escolhido para ser um bispo, isso é muito, muito, é uma alegria para nós, e o senhor ter sido escolhido para ser um bispo. Como é receber esse dom, essa graça, que não é todo mundo que recebe? Olha, durante o ano de 2013, eu era vigário episcopal da região São João Batista, e tinha alguns padres, tanto da região São João Batista, como das outras regiões episcopais, que faziam umas brincas, umas pequenas brincadeiras comigo, e, digamos assim, me provocando e dizendo, como se fossem, assim, me dizer que qualquer coisa estava acontecendo comigo, mas eu nunca, não imaginava, digamos assim, não estava prevendo qualquer coisa nesse sentido, mas eles até brincavam, olha, você pode ser bispo, quem é vigário episcopal pode se tornar bispo, e eles me provocavam, mas eu não ligava para isso, e eu não imaginava que um dia poderia aceitar, digamos, esse ministério, porque, como você disse, é um serviço diferente, é um ministério, digamos assim, para poucos, eu diria, são poucos os bispos, então, mas, olha o que aconteceu comigo, eu pedi a minha transferência, quando chegou lá, pelo segundo semestre do ano de 2013, eu mandei um e-mail para o meu provincial, e eu disse, olha, por favor, providencia a minha transferência, porque eu já estou aqui em Belém há 14 anos, está na hora de eu fazer a minha transferência aí para outra comunidade, então, ele disse, sim, vamos ver, sim, estamos vendo, vamos ver qual é a comunidade que você vai, mas, a princípio, eu até tinha pensado, não, eu vou parar um ano, vou estudar, vou fazer alguma especialização na área da espiritualidade, lá na Itália, fiquei pensando sobre isso, mas aí, o tempo foi passando, todo o segundo semestre foi passando, em 2013, chegou no finalzinho do ano, digamos assim, ali por meados de dezembro, eu mandei um e-mail para o meu provincial, eu disse, por favor, me diga logo para onde que eu vou no próximo ano, porque eu já estou fechando aqui os balanços, vou fazer a entrega da minha pasta de pároco aqui na Baroque de Santo Ilde Virgis, e para poder sair, gozar uns dias de férias, lá na minha família, e depois, eu, vocês me encaminhem, por favor, para, me diga qual é a minha nova, a minha nova comunidade, qual é a minha nova missão, né, mas o provincial disse, olha, eu ainda não tenho, não decidi, porque tenho que fazer muitas transferências, aguarde, 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 aguarde mais um pouco, só que chegou no dia 23 de dezembro, agora que nós vamos entrar no momento do impacto, certo, chegou no dia, no dia 23 de dezembro, 2013, de 2013, tá, o que aconteceu naquela noite, naquele dia, o que foi? de manhã cedo, o Dom Alberto me telefonou, alô, alô, é o Dom Irineu, sim, alô, o que foi? é, eu preciso falar uma coisa contigo, urgente, ah, eu levei um susto, levei um susto, falar urgente, imagina, o que que o bispo quer falar comigo, urgente, urgente? porque era urgente, é uma coisa importante, eu preciso falar isso, ainda hoje, e eu vou passar lá, às 18 horas, porque às 19 horas, tinha uma missa, na comunidade, do Divino Pai Eterno, na Cabanagem, é, numa comunidade da paróquia, aí quando, aí eu fiquei todo dia, assim, meio pensativo, mas o que o bispo quer falar comigo? Mas aí, eu fiquei em oração, durante uma hora pela manhã, me tranquilizei, fiquei calmo, e aí, por volta das 18 horas, eis que aparece o Dom Alberto, ele veio alegre, todo faceiro, com o jeito dele, sorrindo, rindo, eu percebi, que não devia ser uma coisa ruim, porque seu bispo vem, alegre, dando uma risada, obviamente, então, ele chegou, ele me pegou pelo braço, disse, vamos lá dentro, na casa paroquial, aí, logo, sentamos, e ele logo me disse, olha, você foi escolhido, pelo Papa Francisco, para ser, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, ah, eu não falei mais nada, eu fiquei só escutando ele, eu, foi um impacto na minha vida, imagina, o que que eu vou dizer agora? O que que eu vou falar? Então, a partir desse momento, eu fiquei escutando, ele foi me aconselhando, falando, não, mas você tem que decidir, você tem que dar as suas respostas, porque eu preciso levar essa resposta, para a Anunciatura Apostólica, você tem que responder, porque é melhor que nós, é melhor decidirmos hoje, e aí, durante uma hora, ficamos conversando, durante, das seis até as sete da noite, e aí, então, eu dei a minha resposta, eu disse, olha, se é para servir o povo de Deus, para servir a igreja, eu, eu aceito, aceito, é, eu tinha que sair mesmo, eu tinha que, eu ia ser transferido, então, eu vou ser transferido, no caso, para a Arquidiocese, no caso, nesse caso, eu disse, eu vou ser transferido, para a Arquidiocese, por isso que eu aceitei, eu disse, o provincial, não tinha me dado ainda, digamos assim, a resposta, ele estava aguardando, talvez ele soubesse de alguma coisa, talvez soubesse de alguma coisa, soubesse de alguma coisa, ele ficou escondendo, ficou segurando as pontas, segurando aí, e, 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 esperou que saísse essa resposta, esse convite, para depois, então, aceitar, porque a minha congregação aceitou de bom grado, a minha escolha para, para bispo auxiliar, por sinal, nem, não existe nenhum bispo, o Josefino de Murialdo, da congregação de São José, aqui na conferência, dos bispos, no Brasil, não existe, não existe, eu sou o primeiro, eu estreiei como bispo, da minha congregação, aqui no Brasil, então, foi uma coisa, inédita, para a congregação de São José, para Josefino de Murialdo, para a província brasileira. Muito bem, quer dizer, o impacto na hora, depois o senhor foi celebrar a sua missa, aí depois, ficou pensando, você nem imagina, como foi, depois daquela missa. Aí depois, eu queria que o senhor me contasse, por chamar o apoio cultural, como é que foram, os dias posteriores, os dias posteriores, quando a ficha ainda estava caindo, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo com muita alegria, o bispo auxiliar, da arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romã, que está contando a sua experiência, a sua vida religiosa, a sua vida familiar, a sua vida com o padre, e também contou, no finalzinho do bloco anterior, como foi, que lhe recebeu a notícia, de Dom Alberto Taveira, acerca da sua escolha, para ser bispo auxiliar de Belém, e a celebrar uma missa, às sete horas da noite, às seis horas, Dom Alberto, com toda a alegria que ele tem, que aproveita e manda um grande abraço a Dom Alberto, que sempre nos acompanha, deu essa notícia a ele, aceitou, e foi celebrar a missa, o senhor conseguiu prestar atenção, como é que foi essa celebração da missa, e depois a ficha caindo, como é que foi isso, Dom Irineu? Eu, em primeiro lugar, eu fui com o Dom Alberto, mas a ficha não tinha caído, é claro, naquela noite, eu praticamente não consegui, fechar os olhos, não consegui nem dormir de noite, porque eu fiquei pensando, como será isso, como vai ser essa minha experiência, de bispo agora, até agora eu fui padre, agora vou ser bispo, como será isso, aí fomos para a missa, celebramos a missa, e eu tive que manter tudo em segredo, Ah, isso que eu queria perguntar, há um segredo? Há um segredo chamado segredo pontifício, e você não pode falar para ninguém, até você ser apresentado, já que a minha apresentação foi somente no dia 8 de janeiro de 2014, eu tive que manter segredo durante 15 dias, não falar para ninguém, só eu sabia dessa história, e fazer toda a preparação, mandar as comunicações para a Anunciatura Apostólica em Brasília, mandar o meu currículo, mandar as minhas fotos, tudo direitinho, fazer a minha ata, tudo em sigilo, tudo em sigilo, foi um momento assim, porque só eu sabia, eu e Deus, e os bispos, no caso aqui da Arquidiocese, sabiam, é claro, claro, obviamente, mas a gente não podia falar, porque não podia ser revelado isso com antecedência, sim, 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 e isso aconteceu somente no dia 8 de janeiro, quando eu vim aqui ao vivo, aqui na TV Nazaré, Ah, me lembro, exatamente, o Dom Alberto fez a comunicação, e aí então eu fiz a minha, me apresentei, para todo o povo de Deus, da Arquidiocese de Belém, e eu escolhi o lema, durante esse período, que eu fiquei em silêncio, que eu fiquei no segredo, sem que ninguém soubesse, eu escolhi o lema episcopal, e o meu lema é, vim para servir, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde Jesus disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida, e resgate por muitos, dessa frase, desse versículo da Bíblia, eu tirei, essas três palavras, vim para servir, que é também o lema da campanha, da Fraternidade de 2015, mas eu não sabia, sabe o que eu não sabia? O fato de eu ter escolhido esse lema, foi a minha resposta, quando Dom Alberto me pediu, se eu queria ser, se eu aceitava ser bispo auxiliar, eu disse, se fosse para servir, servir a Deus, servir a igreja, então eu aceitaria, então se fundamentou, justamente na minha resposta, que eu dei a Deus e a igreja, vim para servir. E o lema, sempre é alguma coisa, que o bispo escolhe, e ele medita em cima disso? Sim, ele medita, porque Jesus, ele fala muito do serviço, Jesus é aquele, que veio para servir, e não para ser servido, Jesus é aquele, que amarra o avental, e lava os pés dos discípulos, Jesus diz, para aquele, que quer ser o maior, seja o último, seja aquele que serve, e se a gente olhar o exemplo, de Nossa Senhora, Maria, é aquela que serve, é a serva do Senhor, eis aqui, a escrava do Senhor, a serva do Senhor, então eu me fundamento, um pouco, nisso, no meu ministério episcopal, que é um serviço, a Deus, um ministério, que é um serviço, ao povo de Deus, às pessoas, à igreja, em comunhão, com os outros bispos, porque nós formamos, uma comunidade episcopal, aqui na Arquidiocese, nós estamos muito juntos, dialogamos, conversamos, planejamos, discutimos, aprofundamos as ideias, fazemos os planejamentos, sempre em comunhão, em comunhão com os bispos, e em comunhão com os presbíteros, isso é algo muito bonito, que se faz na igreja, a igreja, ela é toda a comunhão, a igreja é toda a unidade, não existe alguém, que está ali, e outro aqui, mas somos, uma comunidade, então formamos, a comunidade episcopal, a comunidade presbiteral, os bispos, que trabalham em conjunto, com os presbíteros, com os padres, e em conjunto, com as lideranças, os leigos, porque pela força do batismo, todos nós, somos responsáveis, pelo anúncio, de Jesus, e me chama a atenção, aqui, porque isso me faz lembrar, o que o Papa falou, o Papa, encende-se muito, num ponto, que nós temos que, acolher Jesus, em nosso coração, se entusiasmar por Jesus, se apaixonar por Jesus, e depois, anunciar Jesus, e não anunciar, as próprias ideias, as próprias ideologias, mas nós temos que, anunciar essa verdade, anunciar o amor, que Jesus trouxe para nós, anunciar, o ensinamento, do evangelho, que ele trouxe para nós, Jesus é muito mais importante, do que a própria igreja, do que as próprias igrejas, igrejas, Jesus deve ser anunciado, e a igreja, claro, a igreja é o suporte, a igreja, ela só cresce, se nós anunciamos, a verdade, se nós anunciamos, o seu amor, se nós anunciamos, o seu ensinamento, aquilo que ele nos deixou, que é de fato, o querigma, o fundamento, de toda a vida cristã, aí está a fonte da alegria, que o Papa Francisco fala, que nós temos que anunciar, o evangelho da alegria, evangelho gáudio, evangelho gáudio, alegria do evangelho, o senhor foi sagrado bispo, e o senhor está muito feliz, muito alegre com isso, mas também há um encontro de novos bispos, porque acredito que também, não sei se eu vou usar a expressão certa, não é aprender a ser bispo, mas acredito que é preciso formar, talvez, lidar com esse novo modelo, talvez, de organização, de trabalho dentro da igreja, porque o senhor assume também, um cargo de pastor, dentro da igreja, dentro do direito canônico, enfim, existem outras prerrogativas, que eu quero dizer, dentro da igreja como bispo, e é preciso discutir os problemas de bispos também, obviamente que são diferentes dos problemas dos padres, diferentes dos problemas dos leigos, dos casais, existem problemas dos bispos, e que há necessidade de partilhar, e há encontros de bispos para isso, para dar uma ajudazinha nesse início de caminhar, como é que é? Olha, Theo, a primeira escola de formação para mim, a primeira escola de formação de bispo para mim, é a escola da comunidade episcopal da Arquidiocese de Belém, então eu quero saudar o Dom Alberto, o Dom Teodoro, o Dom Vicente Zico, porque essa é a minha escola de formação, essa foi a minha escola de formação, nesse meu primeiro ano de bispo auxiliar, eu aprendi muito com eles, depois, eu creio que a segunda escola, foi a escola da conferência de Aparecida, da 52ª conferência, da qual eu também participei, foi uma experiência bonita com todos os bispos de todos os regionais, de toda a CNBB, de todo o Brasil, uma experiência maravilhosa, no ano passado, em 2014. Depois foi o encontro que aconteceu em agosto, em agosto do ano passado, quando nós nos encontramos, todos os bispos novos, nomeados pelo Papa Francisco, nos encontramos em Brasília, durante um período de uma semana, de formação intensiva, de formação, para valer, sabe, com o anúncio apostólico, com outros bispos, responsáveis pelos ministérios, e pela vida ordenada, então nós tivemos essa formação, sobre direito canônico, sobre o trabalho especial, específico dos bispos, sobre o ministério escopal, sobre como lidar com todas as situações, com os problemas, como ser um bispo bom, melhor, competente, enfim, na sua igreja, na sua diocese, na sua arquidiocese. O que é considerado um bispo novo? O período de... São dez anos? O que é? Mas eu diria assim que é... O primeiro ano é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, porque o primeiro ano você... Tudo é novo. Para mim, aqui na arquidiocese de Belém, eu praticamente, o ano de 2014, eu conheci a igreja, saí pelas paróquias, pelas comunidades, celebrando, celebrando crismas, celebrando missas, mas também fui convidado a pregar retiros. Eu preguei até retiro para um grupo de diácolas aqui no Monte Itabor, mas também para cursos, palestras e outras atividades próprias. O bispo é muito exigido, sabe? O pessoal cobra muito da gente. É verdade. Você tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que fazer leitura de livros, tem que pesquisar, tem que se aprofundar na teologia, na espiritualidade, e tem que estar espiritualmente muito bem preparado. Você tem que estar sempre muito bem preparado. Se você não ama Jesus, não ama a igreja, não tem uma boa experiência de Deus, você não vai produzir muito. Então, o bispo tem que ser aquela pessoa de Deus. Tem que ser uma pessoa totalmente entregue, consagrada à vida espiritual. Sabe o que é? É que a gente vê no bispo, vou lhe dizer, como alguém que vê um bispo, a gente vê no bispo um espelho, um espelho de um homem de Deus, um espelho, daquela pessoa que está, da palavra amiga, um espelho do evangelho, um espelho, é verdade. Eu concordo plenamente. Um bispo para nós é um espelho. Ele tem que ser esse espelho, tem que ser esse testemunho, essa presença de Deus. Essa presença de Deus. Porque, de fato, ele é sucessor dos apóstolos. É verdade. Eu ainda, digamos, eu não sei se a minha ficha caiu nesse ponto. De que o bispo é sucessor dos apóstolos. É o sucessor dos apóstolos. Olha o sucessor dos apóstolos. Eu fico até, eu digo, mas meu Deus, meu Deus do céu, eu sou sucessor dos apóstolos? Mas eu preciso trabalhar para isso. Porque o meu, Jesus já diz no evangelho, seres santos, como o vosso Pai Celeste, é santo. E o nosso fundador, São Leonardo Murialdo, ele dizia que nós, da congregação de São José, nós padres, deveríamos nos santificar. Devemos nos santificar para poder santificar as pessoas, santificar o povo de Deus. Olha que bonito isso. Olha que bonito. Então, ser de santos, como o vosso Pai Celeste, é santo. Mas eu tive outra experiência de formação, que foi em Roma, de formação de novos bispos. Lá foi uma experiência também muito bonita. Você se encontrou com o Papa Francisco? Certamente. Quer dizer, que o sonho do garotinho Irineu se realizou, não é isso? Ele falou que quando eu era garotinho eu queria encontrar com o Papa? Isso. Se realizou agora. Quando eu tinha lá meus sete, oito anos, eu dizia que eu queria um dia, eu queria ser padre, queria ser diácono, depois padre, e depois um dia eu queria me encontrar com o Papa. Mas não pensava de ser bispo. E aconteceu, o ano passado, no encontro dos novos bispos, em Roma, quando nós nos encontramos lá, em torno de 140 bispos, de todo o mundo, de todo o mundo praticamente, num encontro de formação muito importante. Foram 15 dias praticamente de formação, sobre tudo que é assunto da igreja, sobre todos os assuntos, liturgia, direito canônico, sobre os diversos pontos importantes do Ministério Episcopal. E foi uma... E troca de experiência com os outros bispos, com o mundo inteiro. E essa experiência, ela me ajudou muito para mim, sabe? Eu voltei da Itália, digamos assim, com uma boa bagagem sobre o conhecimento do que significa, de fato, esse Ministério Episcopal. Mas lá, a minha experiência maior, mais bonita foi a experiência, o encontro com o Papa. O que ele marcou o encontro com o Papa? O que o senhor tiraria desse encontro? Claro, o encontro com o Papa, tudo marca, né? Não tem como não marcar. Mas o que o senhor tiraria, pinçaria para nós? Eu vou te falar como foi a minha experiência na hora que eu me encontrei com ele. Como foi? O Papa é assim, né? O nosso Papa Francisco, ele é uma... É uma figura muito santa. É uma santidade mesmo. Por isso que a gente diz Santo Padre. Mas quando eu dei a mão para ele e cumprimentei ele, ele olhou para mim e eu olhava para ele e ele sempre com aquele sorriso aberto, olhava para mim, sorrindo, sempre sorrindo e escutando, me ouvindo, me escutando. E eu disse, Santo Padre, eu sou o Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliado da Arquidiocese de Belém, trago a saudação do Dom Alberto, do Dom Teodoro, do Dom Vicente. e entreguei um livro para ele, que era o livro da irmã Ângela Tutas, que me pediu para entregar o livro sobre a vida do padre segundo Santo Ambrose. São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. lá do Instituto Regional de Teologia e me pediu que eu trouxesse para o senhor este livro. E ele ficou, muito obrigado, muito obrigado. Depois, eu disse, eu peço que o senhor transmita uma bênção para todo o nosso povo da Arquidiocese de Belém. Aí ele disse, aí ele falou, falou, ele disse, sim, leve essa bênção para todos, transmita essa minha bênção para todo o povo da Arquidiocese de Belém. E foi um momento, assim, muito edificante, onde estar perto do Papa, conversar com ele, tocar nele, é algo, assim, realmente divino. Que mexe, que faz. Que mexe com a vida da gente. A gente vê como é um religioso, o que representa a figura do Papa. O Papa é, de fato, aquele que é a presença de Deus, a presença de Jesus, de fato. Santo Padre mesmo, eu fiz essa experiência, de estar perto dele, de cumprimentá-lo, e levo isso no meu coração, na minha vida. E gosto muito de seguir as orientações do Papa. Aquilo que ele prega, as suas exortações apostólicas, as suas humilhias, e procuro transmiti-las para o povo também. Daneu, temos um pouquinho de tempo, queria que o senhor pudesse falar para nós, quais são os projetos que o senhor pensa agora aqui na Arquidiocese. O senhor já passou esse ano, a ficha caiu, o senhor teve as experiências maravilhosas que o senhor está descrevendo para nós. Mas, o que trabalhos agora o senhor acha interessante fazer, o que o senhor está planteando fazer, ou vai fazer? O que trabalhos o senhor na Arquidiocese vai fazer? Isso, conversando com o Dom Alberto, com o Dom Teodoro, sobre tudo, nós combinamos os trabalhos que nós devemos fazer. então, um trabalho que eu estou encarregado juntamente com os demais bispos, são as visitas pastorais nas paróquias. E, neste ano de 2015, eu tenho cinco programadas, cinco visitas pastorais. O ano passado, eu fiz sete visitas pastorais, porque eu assumi também uma que era do Dom Alberto e ele não podia, ele passou para mim. e também fiz duas visitas missionárias, onde eu fiquei duas semanas, uma semana na ilha de Oteiro e outra semana na ilha de Mosqueiro, fazendo a experiência missionária, trabalhando lá junto com os padres, com o povo, nas comunidades. Então, esse é um trabalho que eu faço junto com os outros bispos. Mas, eu trabalho também, digamos assim, um outro trabalho que eu me dedico, que vou me dedicar a partir desse ano, em conjunto com a equipe de padres, de sacerdotes e leigos também e religiosos, religiosos, é o chamado, é aquilo que é chamado de pastoral dos portos, que o Dom Alberto está insistindo para que seja, que possamos iniciar esse trabalho. Seja concretizado. Seja concretizado a partir desse ano. E nós já programamos para depois da Páscoa iniciar esse trabalho. e vamos iniciar um trabalho piloto aqui na paróquia de Santa Luzia, do Jurunas. É um trabalho voltado para as pessoas que vivem nessas áreas, que perambulam, que andam nesses lugares, nessas áreas. É um trabalho de evangelização, de presença da igreja, de acompanhamento, de resgate de pessoas também que estão muitas vezes no abandono, em situação até de vícios, em situações de pobreza, nessas áreas, digamos assim, nos portos. Nós temos muitos portos, como você sabe, Teu, aqui na área da... ao redor da nossa área metropolitana, em Coraci, em Moteiro, aqui na área da Catedral, também aí, por aí, na área do Jurunas, em toda essa beira de rio, onde nós pretendemos formar vários núcleos com as pessoas que aí residem, mesmo com as lideranças que estão aí, e aproveitando até mesmo as pessoas que aí, que estão aí, para que elas colaborem nesse sentido. E aí a gente vai formar esses núcleos. Tudo bem. Mas depois eu trabalho em conjunto com os demais bispos, com todo o trabalho que nós temos pela frente, em preparação ao Congresso Eucarístico Nacional no próximo ano também. Com certeza, faremos outros programas e teremos a oportunidade de conhecer o trabalho da Arquidiocese, o trabalho que o senhor vai realizar. Eu queria, eu não sei com quantas palavras eu poderia dizer para lhe agradecer da sua presença aqui, que eu sei que demorou um ano para a gente conseguir encontrar essa agenda. E eu sei que a sua generosidade é muito grande. Dizer que, muito obrigado pela sua participação aqui. Dizer que o seu entusiasmo é que nos encanta, de fato, é um dom que Deus deu ao senhor o episcopado deu para o senhor esse dom, esse tesouro, que eu vejo que brilha nos seus olhos, um entusiasmo é muito grande e comove a gente quando a gente conversa com o senhor, porque eu vejo que a sua vocação o senhor ama, o senhor trabalha esse dom que Deus deu ao senhor e também o presente à nossa Arquidiocese de tê-lo como bispo auxiliar. Trinta segundos para as suas considerações finais e a gente vai terminar com uma bênção para os nossos espectadores. Por favor, Domingo. Muito obrigado, Theo. Foi um prazer, uma alegria estar aqui nesse programa Janela Aberta, que é um programa que é muito valorizado, muito assistido. Eu já assistia esse programa teu e sempre achei um programa muito bem feito. Você tem um jeito cativante também de abordar as questões, de conversar, de dialogar, de buscar a fundo certos argumentos, de buscar aquilo que é mais importante. Então eu fico muito agradecido por estar aqui, agradecido a você e também a equipe que trabalha aqui, a equipe técnica da Rede Nazaré de Comunicação, da TV Nazaré mais especificamente. E muito agradecido por tudo. Então, deixo a minha bênção para todos os telespectadores. E já que nós celebramos nesses dias atrás, o dia de São José, que é o patrono da igreja, também modelo para os operários, aquele que é o patrono da igreja, vamos pedir a intercessão dele sobre todos aqueles que participam desse programa, que assistem esse programa Janela Aberta do Teo Cruz. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São José, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.